Hoje estamos no município de Paço de Torres, bem na orla do rio Maptuba, uma manhã ensolarada, 10 de agosto do ano de 24, e as capivaras, elas estão sempre muito próximo da orla, e hoje do lado do Paço de Torres, são várias capivaras, estão habituadas com nós, a ponte ali, hoje estão mansas, é herbívora, mamífero, mas é sempre perigosa, é um animal, e além dela ter o carrapato, que é mortífera, o mortífero para nós humanos, então todo cuidado com as capivaras é pouco, são bonitas, mansas, nós temos que tomar cuidado, pastam tranquilamente aí, com nós aí próximo, não estão nem aí para a gente, e come toda a graminha, gordas e tranquilas, as capivaras que muitas vezes estão aqui do lado do Paço de Torres, outras vezes no lado de Torres, hoje encontrei elas aqui, sábado, tá frio, tem um sol para amenizar, tem um ventinho também no ar, mas elas são bonitas, são mansas, reafirmo, todo cuidado é pouco. Tem filhotes, tem adultos e elas são bem, bem pacientes.